Gente, antes de mais nada, eu queria agradecer a você que tem acompanhado o meu canal Meu canal tem tido me proporcionado grandes alegrias Eu queria agradecer a você que tem acompanhado o meu canal E que você continue acompanhando Porque é cheio de coisas boas Já estou preparando minha próxima compra Então muito obrigado a você que tem acompanhado o meu canal Bom, o motivo do vídeo de hoje é a minha dieta Eu estou fazendo uma dieta que se chama sob medida Por que sob medida? Porque quando a gente quer uma coisa sobre medida A gente quer uma coisa do jeito que a gente quer Do jeito que a gente almeja Por exemplo, eu quero uma roupa tamanho X É essa medida que eu quero E esse meu reality show que estou fazendo no meu canal do Youtube É a mesma coisa Eu quero uma medida do meu corpo Fique em linha reta Do pescoço à cintura Porque infelizmente desde 2010 Até o começo dessa dieta Eu só vim engordando Por um motivo que depois eu comento Porque geneticamente minha família não tem gordos Eu, para variar, engordei nesse período Por um motivo repetindo que eu não quero comentar Bom, aí quer dizer Eu estou gordos Estou fazendo por onde para diminuir essa gordura Aí eu queria É por isso que não é sob medida Estou falando de todo mundo Sob medida Bom, sobre 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 a dieta Sobre o dia que eu vou me pesar novamente Mostrar para vocês É quando eu voltar a usar Aquela camisa vermelha Que eu usei naquele primeiro vídeo Se você não viu Eu vou deixar o link aí no final do vídeo No final desse vídeo Então As coisas vão indo bem Mas Para chegar nesse dia da camisa vermelha Está longe ainda Porque eu tenho muitas camisas De Para usar Ela ainda está no guarda-roupa de cima Se você viu o vídeo passado Você nota Que eu mostrei o guarda-roupa de baixo Parte de baixo De um lado Eu mostrei a minha parte De cima Ela ainda está a camisa vermelha Ela ainda está na parte de cima Provavelmente no próximo grupo de camisas Que eu vou levar para a parte de baixo Ela eu devo ir Mas além de estar no guarda-roupa de cima Ainda tem uma ruma de camisa Para usar Que está no guarda-roupa de baixo Então O balanço Que eu faço Desses primeiros Nesse primeiro mês de dieta É muito positivo É muito positivo mesmo Sensacional Hoje mesmo Hoje Hoje Eu cheguei Eu fui me pesar Cheguei a uma nova meta Estou muito feliz Não sou feliz por ter chegado a essa nova meta Como também pelo apoio que eu tenho recebido De vocês Que me acompanham no canal do meu Youtube Quer dizer Hoje é um verdadeiro dia de alegria Cheguei a nova meta Quer dizer Um beijinho que lá mais do que ontem Que eu quero dizer E também E também o Youtube A colaboração Da comunidade Que vem acompanhando o meu canal Vem sido muito positiva Bom gente É só isso mesmo Esse vídeo Só para recapitular Um mês de dieta Está sendo positivo Eu estou emagrecendo Mas o peso Só vai sair Quando eu voltar A camisa vermelha Que vai demorar um pouco Infelizmente Porque Eu vou que estabeleci no começo Eu quero mostrar Que eu emagreci bastante Também Durante esse período Eu faço duas refeições por dia Só Minha dieta é assim Duas refeições por dia Só duas Só duas E quando dá Eu dou uma caminhada Somente quando dá Eu faço uma caminhada Se não der para fazer caminhada Aí Eu 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 não faço caminhada Obviamente Se não der Eu não faço Mas minha dieta é essa Duas refeições Sem ser almoço Ou janta Eu não almoço Nem janta Eu só tomo um lanche Para que? Para emagrecimismo E uma caminhada Quando dá Bom gente Então eu queria agradecer A você Que está me dando suporte No meu canal do youtube E queria Que você Deixasse um like Nesse vídeo Eu queria que você Comentasse Esse vídeo Eu queria que você Compartilhasse Quem sabe Compartilhar Uma coisa De um vídeo É um reality show Mas Um vídeo Não é de videogame Mas é um vídeo Legal Sei lá De ver Estou falando Da minha dieta E queria Que você Deixasse um joinha Gente Obrigado Por assistir Espero que você Comente Que você Deixe um like Um beijo Para as mulheres E um abraço Para os homens Obrigado Por assistir Até o próximo vídeo Tchau